A saúde da boca faz parte da saúde como um todo. Com os devidos cuidados ao longo da vida, seria possível manter os dentes até a chegada da velhice. Mas, infelizmente, no Brasil, não é bem isso que acontece. A cada quatro pessoas no Brasil, isso lá em 2002, 2003, que tinham 60 anos de idade, a cada quatro, três chegavam completamente sem dentes. 95% do tratamento de dor de dente, digamos assim, necessita de tratamento hedodôntico, tratamento de canal. Dor de dente, às vezes, é um alarme. O setor público não oferecia tratamento de canal. Desde 2004, o programa Brasil Sorridente ampliou o atendimento bucal pelo Sistema Único de Saúde. Mudou essa ótica de se priorizar populações específicas para se dar acesso a todos os usuários do SUS, desde uma remoção de placa, por exemplo, uma limpeza muito mais simples, até procedimentos extremamente especializados, como são cirurgias, por exemplo, ortognáticas. Todas as áreas do conhecimento da saúde bucal são prestadas efetivamente pela saúde pública. O projeto, já aprovado pelo Senado e agora em análise na Câmara dos Deputados, cria a Lei da Saúde Bucal e traz para a legislação o direito ao sorriso. Tem gente, e não são poucos, que para sorrir, coloca a mão na frente da boca. Não é normal perder dentes.